Salve, salve, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Tottenham de olho no Ormah Mamushi. Essa especulação, ela tem um detalhe muito interessante. E também vamos falar do United, que vai contratar um lateral esquerdo. E o nome aí do Milo Kerkers apareceu, né? Por que será, né? Por que será? Quem lembra desse vídeo aqui, hein? Esse vídeo aqui é de novembro, novembro. Vamos falar desses dois assuntos. Tottenham e United, coisas interessantes para falar de ambas as equipes. Rapaziada, lembrando, quem puder, deixa o like, se inscreve. Quem puder fortalecer, ó, falta apenas um membro, ó. Um membro para 100, para batermos a meta do mês de fevereiro. Então seja membro, belezinha? Quem não puder, deixa o like, se inscreve, compartilha, já fortalece. Ó, Tottenham está monitorando o atacante do Frankfurt, Ormah Mamushi, né? Normal. O último jogo agora contra o Volsk, ele fez um gol e jogou muito bem. Esse jogo aqui eu estava assistindo. O mais engraçado é esse comentário aqui, ó, do futebol forecaster. É bem isso mesmo, cara. O Mamushi, sobre o Poster Kogu, vai ser divertido, né? Ele tem um primeiro toque muito bom, mas ele é mais um atacante de transição do que a Boxstrike. Quando ele fala Boxstrike, é aquele cara mais de área. Gente, o Mamushi, ele é um ponta... Ele é um ponta segundo atacante que quebra um galho de nove. Ele não é aquele nove referência, mas também ele não é aquele nove também que abre muito espaço. Ele é um cara de velocidade. Entendeu? De atacar as linhas de velocidade, de transição. Ele tem um estilo de jogo que encaixa nessa forma de jogar do Poster Kogu. Por isso que eu achei essa especulação que faz sentido. Mas, cara, quando você visualiza o Mamushi, eu acho que o Gudmundsson é uma ideia melhor. Eu acho o Gudmundsson é uma ideia melhor. Porque o Gudmundsson, ele pode ser um ponta mais puro. Eu não acho o Mamushi aquele ponta mais puro. Eu acho o Gudmundsson ter mais um contra um do que o Mamushi. Eu acho o Mamushi, ele é muito atacante pra transição. O Gudmundsson, ele pode ser esse atacante pra transição, mas também pra criação. Entendeu? Agora, se o Tottenham contrata o Mamushi, ele seria pra mim muito mais um jogador pra elenco do que impacto. Belezinha? Isso é muito bom deixar claro. O Gudmundsson também, mas o Gudmundsson talvez um potencial pra ser titular. Mas o Gudmundsson também seria mais ou menos nessa vibe. O Gudmundsson, o Mamushi, principalmente o Mamushi, eles seriam jogadores para compor, tá, gente? Jogador de elenco. Não acho que são jogadores que venham para desafiar a titularidade. Talvez o Mamushi de 9. Por isso, talvez o Mamushi como 9. Mas aí, cara, aí que eu falo. Se é pro Tottenham contratar um 9 pra posição de 9, eu acho que o Tottenham precisa de alguém de impacto, né? De impacto, realmente pra chegar, jogar e... Gente, ó. Eu tenho uma curiosidade. Principalmente nessa forma do posterculo de jogar do Werner de 9. Por isso que eu falei. Se você imaginar esse estilo das 6 espadas, esse estilo de atacar, de colocar muita gente na área, dos laterais entrando. Eu queria ver o Werner de 9. Nesse estilo de jogo do Tottenham. No Anje Ball. Tô muito curioso. Olha, você pode botar Kulusevski, Son, Werner e o Madsen. Eu queria ver esse teste do Anje. E o Tottenham levou um leve azar, né? Vai pegar o Crystal Palace aí. Em começo de trabalho aí do Oliver Gleeser, né? Não vai ser o Crystal Palace do Roy Hodgson. Mas essa especulação aqui do Mamushi, ela é interessante. Eu realmente acho que o Tottenham vai tentar buscar um cara versátil, né? Um Gudimudson, um Marmushi. Mas, gente, o Marmushi, a primeira boa temporada dele é agora, tá? 10 gols, 5 assistências. Tipo assim, se você considerar os patraismentes do Marmushi, ele não é um atacante de high level. Entende? Mas essa especulação foi interessante por isso. Porque eu acho que realmente o Tottenham vai buscar jogadores desse perfil versátil ali. Que pode ser um 9, um ponta, um atacante em velocidade. Um atacante em transição. Porque esse estilo de velocidade, atacando, atacando as linhas adversárias, é o Anje Ball. E faz sentido. Eu acho que realmente o Tottenham vai buscar jogadores nesse departamento. Lembrando, o Tottenham precisa ver as laterais reservas. O meio campo, o Bergwahl fez uma partida agora, por último, imoral. Mas o Tottenham precisa... Aonde tá bom contratar pra elenco e aonde precisa impacto. Aonde precisa impacto. Enfim, rapaziada. O Fabrício Romano. Antes de falar aqui do lateral esquerdo do United. Tá saindo muita especulação de limpeza. Vai sair 10 nomes. Quer limpar a folha salarial. O Varane e o Casemiro devem sair. Normal, gente. Normal. É a Inas. Ela vai reformular. E tá certo. Organizar a folha salarial é uma coisa que o Chelsea fez. Que o Liverpool fez. O Arsenal tá fazendo. O City fez. Precisa organizar a folha salarial. Isso que a Inas tá fazendo é o certo. Agora. Eu não venderia tão facilmente o Casemiro. A não ser que realmente chegue um pique saudita imoral. Aí vale a pena você vender ele por um bom valor. Aí você traz outro com esse valor que vender, né? Aí você traz um jovem. Você pode tentar o Onan, né? Enfim. Mas, cara. Se realmente não aparecer algo. Por exemplo. Ah, vou vender aqui o Casemiro por 25 milhões de libras. Eu não acho que isso seja interessante. De verdade. Porque, gente. O Casemiro. Vocês viram contra o Furra. Ele é sobrecarregado. Imagina ter jogadores pra acompanhar o Casemiro. Entende? Então, velho. Você veio contra o Furra. Só foi o Casemiro sair o meio campo. Morreu de vez. Você veio contra o Furra. Quando ele dava a pancada na cabeça. Ele saiu o meio campo, ó. Sumiu igual maconha e festa de universitário. Entendeu? Sumiu. Então, esse negócio que vai ter 10 saídas e tudo mais. E, pá. E, cara. Normal. Aí você tá certo em fazer isso. O Varane. Eu acho que realmente... Cara. Obrigado pelo serviço prestado. E é nóis. O Casemiro. Eu só liberaria diante de uma grande proposta. De uma boa proposta. Sobre o Anthony. Eu vou fazer um vídeo separado. Eu quero fazer uma comparação com o Anthony. Belezinha? Aí o Fabrício Romano falou no podcast dele que o United vai olhar para o novo lateral esquerdo. Né? O Malácia bichou aí. Ninguém sabe que lesão é essa. Ninguém sabe do moleque. O Shaw vira e mexe. Tá bichado. E surgiu... É aquela coisa, né? O Fabrício Romano fala da lateral esquerda. Já surge o nome, né? O Milo Kerkers, né? Que o United e o Chelsea vêm scoutiando o Kerkers. E são muito fãs do jogador. Novembro. Novembro de 2023 eu fiz esse vídeo, ó. Todos os times do Big Six têm que ficar de olho nesse lateral. Olha quem é aqui, ó. É, 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 é. Milo Kerkers. Cara, é uma ótima sacada. Tá? É uma ótima sacada o Milo Kerkers. Principalmente para ele desenvolver e revezar com o... Ó o Shaw. Forte fisicamente. Muita energia. Muita velocidade. Ele, ele tipo assim... Defensivamente ele não é ainda nenhum especialista. Lembrando, lembrando. Lateral jovem. Olha a idade do moleque. 20 anos. Ele não é nenhum... God... God of... Laterais defensivos. Mas ele, ele é um... Ele tem tanta energia. Ele perturba tanto que ele se torna um bom marcador. Ofensivamente ele tem uma presença. Ele tem velocidade. Ultrapassagem. Mas eu ainda acho que ofensivamente o jogo dele... Precisa ser polido. Polido. Por exemplo, ofensivamente ele não é um estupiã. Ele não é esse cara, entendeu? Ele não é nenhum Robson ofensivamente. O Robson do Fulham já é mais pronto que o Kerkers. O Kerkers é apenas um baita potencial na lateral esquerda. E como ele é pra ser um reserva ali pra aprender sobre o guarda-chuva do Shaw. Eu acho uma bela ideia. Uma bela ideia. Um ótimo jogador. Muito potencial. Agora. Se você ver o lado do jogador. Talvez largar o Iraola depois de um ano também não seja uma má ideia, né? Não seja... Enfim. Sai do Bunemalf logo depois de um ano. Mas vai dar a escolha dele. Vai dar as propostas. Enfim. A temporada dele, enquanto ele joga, ele teve jogos mais ou menos. Teve jogos ruins. Teve jogos muito bons. Contra o City. Ele foi muito bem. Eu vi o jogo. Ele foi muito bem. Muita energia. E é isso, cara. Energia. Ele é aquele cara que ele tem toda a base... Pra ser um grande lateral ofensivo. Ele é mais aquele lateral de ultrapassagem, sabe? Velocidade de força física. Mas o jogo dele precisa ser polido. Mas como ele é pra ser um cara ali de elenco, eu acho uma bela aposta. Eu acho uma bela aposta o Miro Kerkers.